Não é todo mundo que me impressiona de cara Já tô imaginando a minha roba na tua cara Me fala do que cê gosta, fala Hoje eu tô perigosa, vou te levar pra casa Amor, tu veio de bilhete premiado Bigode infinim, pose de safado Todo cheirosinho jogando charme pro meu lado Vou te mostrar, cansei de falar Você me inspirou, vou dar uma sentada braba Vou te mostrar, cansei de falar Você me inspirou, vou dar uma sentada braba Sento, 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 vai, sento, sento demais Sento, 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 vai, 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 vai Sento, 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 vai, sento, sento demais Sento, 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 vai, 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 vai Eu não fuck, eu rap, eu punk, eu Jack Bauer Sigo o malvadão de Sig Sauer Ela vem pegando no meu power Disse que era tudo errado e tchau Vem pro trap, vem pro meu quintal Vem pra roça, vem pro Vigigal Moço chefe é um cara muito mau Super bad, super natural Funk, Jack, Daniels, familado, gênio Show lotado, prêmios, hash, Mary, Jenny, cuss Na hora do rush Não dá o dão, corta minha vibe Vai os modem e me lambe Joga na minha conta 10 milhão, bagua Miami Sento, 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 vai Sento, sento demais Sento, 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 vai, vai Sento, 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 vai Sento, sento, sento demais Sento, sento no malvadão Que vai, que vai, que vai Sento, 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 vai Sento, sento, sento demais Sento, 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 vai, vai Sento, 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 vai, sento, sento demais Sento, 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 vai, 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 vai Malandro Obrigado Obrigado, enfim, vem, vem Sento, 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 vai, sento, sento demais Sento, 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 vai, 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 vai